Olá! Você que é professor e técnico da URGS e deseja solicitar um espaço virtual, utilize o Moodle Colaboração. Ele foi criado para apoiar as atividades de capacitação, grupos de pesquisa, atividades administrativas e de gestão institucionais. Para encaminhar seu pedido, acesse o portal do servidor e faça seu login. Aparecerá a página do Catálogo de Serviços da URGS. Clique em Ensino à Distância. Escolha a opção Solicitação de Ambiente EAD, Moodle Colaboração. Você terá acesso ao formulário de solicitação de curso. Marque o tipo de atividade que deseja realizar. Selecione as datas de início e término previstas e preencha o formulário com os dados solicitados. Caso a atividade tenha um site relacionado, acrescente esta informação. Em seguida, clique em Enviar e visualize seu pedido. Ele será analisado pela Secretaria de Educação à Distância e você receberá um e-mail do Sistema de Ensino URGS, informando a aprovação ou em deferimento de sua solicitação. Se você tiver dúvidas sobre esse procedimento, contate o Suporte Pedagógico às plataformas através do e-mail suporte.pedagogico.sead.urgs.br. Bebe! Música 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 Música